Olha isso mano, o Valve server com 26 de ping. Eu nunca pensei que eu ia ver isso na moral. Ooooooh, por que você pegou bonk mano? É de milk cara. O Nex tá de boa no MVM? Ele tá de music mano. Que vergonha. Que vergonha. Na hora de vir a perda. Mano, olha como tu quer o D6 Jump. Mano, Scout é a classe que menos passa aperto no MVM. Você quer virar Soldier? Você quer virar Soldier? Ixi cara, passei bastante. Joga de Soldier, eu jogo de Scout. Meu Deus do céu. O cara tem medo de clicar. Não tem jeito de sucente pra te clicar. Não, não tem jeito de sucente pra te clicar. O cara morreu ali mano. Lá, ó. Tá mó sol mano. Esse é o set que você tem que... Tem um puta sol no meu monitor. É o Mad Milk e o leque de guerra lá, ó. Ah, eu só montava com o Mad Milk. O Mad Milk e o leque de guerra. E a arma, certo. E a resistência de upgrade. Ah, tá assim ó, bocó. Não tem jeito, não tem jeito. Alerta, o ponto de controlo está sendo capturado. Só pra entrar no... Relaxa, só pra entrar no High Priority. No que? É... Se tem alguém já em Red, o time... A gente entra em High Priority no... O negócio da Valve pra vir player. Ah, tá. Olha isso ai, responde ai pra mim, cara. Qual que é o melhor kit pra Soldier aqui? Olha, joga de Black Box. Black Box, Black Box, Buff Banner, Buff Banner e o melee, tanto faz. Os caras tão pedindo scramble, mano. Eu nem cheguei. Ah, tem que scramble. Tá muito a pé. Eu não morri ainda, tio. Matei 18, morri ainda. Depois, quando já tá bem, quando tá bem upgraded, você pode pegar Baggers. Já passam uns 3 turnos, já tem grana suficiente, você pega Baggers e sai spamando 30 rockets de uma vez. Cara, mas aí eu perco meus outros da Black Box. Não, você consegue dar Refound. Tem um botão de Refound. Tem agora já? Não, não. Agora? Por que você pode usar Refound? Meu kill streak, Imaginar, Sona. Poder saber se já tem. Ah, sim. Tem desde o começo. Agora tem desde o começo. Muito lindo pra ser um de nós. Eu esqueci de dar o upgrade. Esse é só um aqui. Então, velho. Tá ridícula. Blast Resistance, Bullet Resistance. Tem os... Blast Temos. Pega o Blast Bullet Resistance ou aumenta o movimento? Ela tá no meio. Tá ali, né? Ah, ele tá ali. Eu não tenho bala zero. Eu não consigo bater ele. Ele ainda morre. Eu não tenho bala. Eu não consigo tirar nele. Você não tem mais da lambida, velho. Agora eu tenho. Tem um anjo lá. Lá onde? No ponto? Uhum. O cara tá com vontade de me ficar nele. I can see the fucker. Isso, me dá munição, hein. Valeu. 24. Olha quanto nega traz de mim, velho. Ooooooh. Ooooooh. É sério, os caras que você pergunta, velho. Parece mulher, assim. Você escolhe ela ou eu. Desci. Você escolhe o Reg, seu vizinho ou desconhecido? Prefiro o meu vizinho. Só o criticão. Tá bom esses outros aqui, ó. Os criticão. Morri. Morreu. Mano, como é que os servidores agora vão ficar? Será que vai diminuir muito, tipo, o bazinho? Provavelmente eles vão acabar fechando no fim, porque não vai ter ninguém nele. A não ser o Leo tocando música. O Leo tocando música. O Leo tocando música. É. A não ser que eles virem custom. A não ser que eles virem custom, o povo não vai ficar lá. Quer dizer, talvez fique, porque... costume. Vamos consertar esse médico. Aí. Atira nele. Quer entrar no Surge? Quer entrar no Surge ou vamos ficar aqui? Ah, cara. O que você acha melhor? Não sei. Não sei qual é melhor. Vamos entrar no Surge, vai. Tá. É só sair da partida. É. Tentão. Tentão. É. Tentão. Não vou ficar sozinho aqui não. Vai sim. Minha mira tá muito ruim mano, acabei de acordar, tá um lixo. Tá certo. Minha é preta. Nos braços fica todo preto mano. legolas green leash guard dropper manda ajuda mano eu preciso de alguém para pegar minha mão para mirar chico a coisa mais delícia de ah não opa a coisa mais delícia aconteceu o objeto saiu para entrega ao destinatário olha isso ai o objeto saiu para entrega ao destinatário aí tem uma mini ali sabe que o objeto saiu para entrega ao destinatário eu sei um ovni é o ovni o ovni saiu para entrega o ovni saiu voando voar voar subir subir e ir aonde for brinquei demais nossa cara tem um bagulho de australia sério o sonic travou o cara tem uma força da nature de australia ele tem down você também ele deve ser o tandis não desculpa não duvido 31 mano e E aí Esse cara da força canete é bolado Força canete boludo Um tiro eu tenho que acertar Aí Um tiro Chico você sempre vai acertar o ultimo não esquenta Caralho maluco Ele vai acertar comigo também Eu sempre conto com um tiro Ele não vai me matar não Nada ainda Eu só tinha um trabalho Que era acertar o ultimo tiro É dizer pro cara onde estacionar Pera, lugar errado Ele tem botão direito Oi Chico Olha o discord Pera aí mano, eu tô numa trita aqui com os negros Mano Que que é isso Lexi? É o cancone Eita, achei que ele era friendly Ele não é friendly Ele não é friendly É uma trap Morri Eu vou olhar, pera aí Muito louco 3, 2, 1 2, 2, 1 E 22 baldes Muito bom Isso Muito bom Vem cá Vem cá sorrir de merda Eita cusão Você matou o Kenny! Oh meu Deus! Você matou o Kenny! Era Kenny o nome do maluquinho que morre lá no South Park? Sim Eu não lembro É Kenny Mas ele para de morrer depois de uma temporada O que? Ele se torna mortal? Não pode ser É não Acho que a partir da décima temporada ele não morre mais E esse Wesley safadão? 3, 2, 1 Control point enabled O que? O que? O que? O que? O que? Eu morro do jeito mais idiota possível Você morreu para a bengala? Não Eu tomei headshot mano Morreu? Não Eu tome headshot velho Que merda velho Que merda velho Eu atiro no veado mas o tiro tipo não vai não acerta ele ele vai tudo torto O que? Mano olha isso Olha esse head Eu tomei Eu tomei Porra cara mesmo assim Mas o quanto não? É pelo valor daqui mano 8 keys ainda é muita coisa Não 90 reais Porra que minha best pack é o que? 110 O Heavy preferiu atirar em mim Vocês tem demência O mais caro é a rocket Que custa 60 O mais caro é a rocket Que custa 60 Ai ele mini mini velho 60 keys uma rocket Esse ai de com down Ae eita porra quanto Heavy Eu quero uma australian ranch Oi Oi tudo bem O que eu to fazendo é de ranch também Especialize de Chris Creek Ranch Eu quero uma australian ranch Ai eu coloco um professional do killstreet com o deadly da foda nela E ta gg Ai cara ai Ai vai ser loquinho eu ta Eu fico tipo Cara eu tava vendo um australian rocket launcher pra comprar Mas é muito caro 60 keys subindo cara é a mais cara Ué cadê o Heavy ele sumiu mano Então velho 600 conto não é pra qualquer um não 600 conto ta porra mas os cara com revolver mano O australian rocket é mais cara O revolver É a gente Ano passado eu tava 300 É o valor daqui é 5,50 que era o que tava antes 300 Pô Não sei mas tem certeza do spike pyro Não A islander de demo é mais cara Não Tô olhando aqui agora a islander ta 38 A rocket ta 60 A mais cara A mais cara vinhamos e convenhamos é a panela dourada Essa é outra desgraça É a golden É a golden ranch Ela é ainda mais cara das douradas Lógico possível Claro que é Lógico que não Ela não tem preço definido Elas existem Elas não são trocáveis Isso é muito triste Elas não são trocáveis nem Nem por gift Então não tem preço Exatamente Então não custa nada Não custa de graça Kick player é uma cara Trolei ele foda lente Ô mano eu fui olhar o povo que tinha a Eu fui olhar o povo que tinha a australian Ou a golden ranch mano Os cara com backpack não tem nada nelas mano E só tem a golden ranch lá eu fiquei mano não 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 Os cara abandonaram o team forte Há muito tempo ter a golden ranch Ih mano não tá muito bom aqui não Doava ela pelo menos cara Droga Doava a conta Oi mãe Boa dia Boa dia Boa dia Eu tava fazendo a limpa no servidor de power up Com tabajara É com tabajara Hipoketão Quem é tabajara? É o meu amiguinho Quero saber quem é tabajara O Zero tá com ciúmes Ele tá com medo que seja o concorrente Zero Ele é só meu amiguinho Zero Olha isso que perigua O Zero tá com ciúmes Zero você ainda é o primeiro Ae achou Eu fui pra lá porque eu não sabia se ele ia entrar Oh my god Essa DM melhorou só comigo né traga Eu morri por scout O cara se reta todos os tiros de revólver em mim e tá lá reclamando que não acerta nada Eu errei um É porque tava de perto Que louco Essas azeitonas aí Azeitonas 600... 500 quanto nesse revólver em? Caralho Eu não vou mais atirar em vocês Eu não vou mais atirar em vocês Queria mandar um oi Oi Para as crianças que jogam no servidor de power up Como você sabe o que eu tô gravando Não... Sério? Que bosta Como você sabe? Não, eu tô falando isso porque eu coloquei aí no discord o resultado da partida Tem 4 fondeiros aqui cara Alguém tirou DR de minhas costas Que que esse ficaram... Mano, por que que o cara tá de melee véi? Tô aqui ali ó Nossa, eu completei meu contrato e não abri Eu não sei Eu vou morrer eu acho Eu vou morrer eu acho Eu ia insistir nesse... Eu ia insistir nesse... Esse kit é uma paizinha Aqui não vou mais não Espero que esses cara troquem de classe Você não tem classe Alex Você não tem classe Esse Alex parece uma confiança em jogar no discord Esse Alex eu confio nele Ele tem um Australian O cara é full skill DM de revol... Tá porra mano, quase que eu morro Os bagulho tudo criticão velho Para de atirar em mim desgraça Sai demônio Sai desgraça Mano esse heavy velho Que OP esse bagulho Tá me dando soquinho crítico Eita eu tirei DR Pior que esse bagulho caga crítico toda hora Matheus ficou bravo de soldier e entrou de scout Nossa Ele caiu Eu ia usar a Glim Pelo menos ele ouve O que a gente fala Mano Tá muito calor velho Que apocalipse é esse? Não não Que cagado Por que eu não acerto um desgraçado desse? Por que eu não consigo? UUUUUUUUUU Não foi isso, cara Eu cuidei de ninguém ativado Morre de queda Acho que tu sabe jogar de tempo Eu tô com medo desse médico não saber jogar O maluco ali em cima, é o zero. Oi, zero. Sá desgraça! Gostei desse cara aí que entrou agora. Gostei dele, ó. Olha o nome dele. Ele vem pra cima do T-Pi com o T-Pi-T-Pi-R assim. One in the same. Ih, eu bombei no local. Ah, meu Deus, ele tá de Mad Gun normal. Caralho, demorou pros caras de acertar. Meu Deus, sério isso? Começou? Parabéns, o cara que tava com o Red não tirou. Oh, meu Deus. Mano, você tá tomando um pau aí, velho. Não, alguém esqueceu de desapertar o Red, porque não tava nem todo mundo no zero. Olha aquele Pyro, que bicho feliz. Sai. Ai, desgraça. Como ele não morre? Por que ele não quer morrer? Cadê ele? Morreu. Eu vou morrer com um tiro agora. Caraca. Eita, cuzão. Isso não foi bom, não. 4, 4, 3, 2, 1. Luz, senhor patriota. Eu parco de novo fazendo Spike Check, não, louco. Eita, cuzão. Vamos ver se eu consigo fugir. Nem rola mais, porque eu tinha que subir nas caixota ali. Os Heavy montando em cima de Heavy com Heavy em cima Heavy. O Sonic tá parecendo um judeu, mano. Que cartola? Quem é Sonic? Quem é Sonic? Quem é Sonic? É de comer? Quero. Não sei, mas o Zero quase me mata. Quem é Zero? Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Luz, senhor patriota. Eu vi, pai. Você viu aquele Heavy? Achou! Loow, watch! Você viu aquele Heavy, velho? Vi, agachadinho, velho. Não, senti que ver gingada que ele deu. Caralho, maluco. Você viu assim, né, cara? Eu vi uma gingada muito engraçada, velho. Tipo, a gingada. A gingada do ano. Oi. Oi. Você não me provoca, não. Oi. É, porque nem jogando a sério eu tô. Ainda bem. Eu gosto de encher o saco. Explode! Fucking Pyros! Morri. Fodendo, olha o maluco me copiando ali. Usando só revolver de 500 conto. Vou usar só demo de back. Vou lá pra base dos caras. Vou lá pra base dos caras fazer basecamp. Vou começar a safar a frente dele. Tem um Heavy ali embaixo, ele não morreu. Meu Deus, olha onde ele coloca. Cadê o Heavy? Dead. E o meu revolver subiu de rank. O Heavy está comendo aqui. O Heavy está comendo aqui. Achei de desenho de zorra. LOL. Os críticos são reais. X, tô com X, tô X. Não, você tá me provocando. Eu vou ficar tirando em você agora. Vacilando. Ok. Eu não tô te provocando não. Eu não tô te provocando não. O cara quase matou com a Calistic crítica lá. Tem um alucubino, né? Ó, tem incêndio. Fome. Eita, parece que eu morri mano. Meu Deus. O Power of the Fire. 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 Ele está com revólver. Por que aquele Power of the Fire. Por que aquele Power of the Fire? Por que não sei. Nossa. Me dei mal. Temos um grande ponto de controle. O Power of the Fire. Não vai pegar pizza Cara o médico não vai pegar pizza Que dojo No life No life Boa nome Tem um demoman ali Tem um demoman ali É que ele é um spy Ele é um spy Por favor não me matem Tem um demoman ali Tem um demoman ali O Ed foi na melee Pra cima do spy Tava tirando revolver Ele apelou e puxou a minigun Eita Ele falou assim Deixa eu puxar a minigun Acho que aquilo ali era um spy Aquilo é um spy É Eu vou morrer pra esse cara Oh desgraça Opa O cara errado né O médico nem tentou fugir Só aceitou a morte dele Aí ficou parado Hip expõe Meu Deus Tá bom Vocês que vão usar o dispenser Eu fico no HP Na munição Mas eu não quero ver reclamando Seus autistas Vai se fuder Coloca essa porra aí Essa geladeira O bagulho é Brastemp Não vai se fuder Não vai se fuder Quero que ele não era spy Não era Quando eu penso que era spy não era spy O cara vai voltar de scout por minha culpa, mano. Meu Deus. Culpa sua, tio xixi. Filha da mãe! Sacrificou. No waifu, no life. No waifu, no life. Puta merda. Gostei desse nick. Vou usar ele a partir de hoje. Ah, não, não, não. The Killer. Ah, 54 vezes morto, mano. Ô, Huggs, tem uma vez que eu fui jogar com um cara que ele tinha 90 tours. O cara não sabia jogar. O cara, ele não sabia jogar, mano. Era incrível. 90 tours. 90 tours, o cara não sabia jogar. Eu acho que ou o cara tava jogando na conta do irmão ou coisa assim. Ou ele foi carregado hardmente por 90 tours. Opa, não foi com você, não. Eu acho que é a primeira bossa. O cara é ruim mesmo, né? Ou o cara é ruim ou ele foi carregado hardmente por 90 tours. Porque pediram pra ele de scout. O que é 90 turno? Tours. Tours. Mvm. Mvm. Gente, isso não é desculpa. Eu tenho 15 e eu sou maravilhosa com qualquer classe. Então, o cara é tão... Ô, Deus. E eu consigo me virar com qualquer classe. Mas o cara tinha 90, o cara não sabia. Mano, você vê os outros caras jogando, você manja já. Sem ainda, sem ser que foi ainda. Não gosto. Tem caras e agachando pra cima dele. Me solta aqui no fogo. Quase que ele morre. Aquele scout lazarento. Chupador de rola. Eita. É crítico. Eu vou. Mãe. Eu vou. Pra casa agora eu vou. Pararati. Bum. Pararati. Morri. Trabalho de scout é a coisa mais simples. Não sei como alguém não consegue fazer o trabalho de scout. Tá só fico pulando e pedindo dinheiro. É, mano. O negócio de scout é fácil pra caralho, velho. Não, em Mvm é pior ainda. Porque você simplesmente pega o dinheiro. Vai mais nada. Pega o dinheiro e fica com 800 de vida correndo. Pô, mano. Tem dinheiro do lado de vocês. Vocês não pegam o povo retardado. Eu sei que é trabalho do scout. Mas dá um passo pro lado. Vocês pegam o negócio. Um assim, velho. Você tá buffado. Ah, tá. Tá explicado. Eu não consigo te acertar, zero. Que modição é essa? Aquele é o médico? Não, é o Toggy Sherlocking Home. 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 Minha Sense é muito alta pra embe, mano. Você é louco. Muito alta. Muito alta. Eu uso a mesma Sense pra tudo. Não é mesmo, Pedro Escobar? Não é mesmo. Acerta, capeta. Filho de uma puta. Vai morrer pro cara embe. Quase que eu morro, mano. Eu tô com 3 de Sense, velho. Mais ou menos. Só? Pra mim é alto, velho. Pra caralho. É muito rápido, velho. Pro meu mousepad é bem alto. Eu nem tenho mousepad, velho. Na madeira do bagulho aqui, velho. Caralho. Que tipo de madeira é essa? Normalmente tá na madeira também. E é melhor que mousepad. A minha madeira reflete o laser do mouse. E o mouse não lê direito. Olha esse zero, mano. Meu Deus. É tipo, o mousepad tem o quê? Tem uns 15 centímetros. Nossa, gente. Olha essa senhora aqui embaixo, velho. Eu tô morto. Opa. Ok. Avisa que você morreu. Eu vou ver se eu arranjo um mousepad de novo. Aí eu coloco uma Sense mais baixa. Aí fica GG. Ou ao menos que você seja um zumbi. Olha esse maluco vindo pra cima de mim, velho. Esse cara tem down. Ah, tomou o baldão. Mano, eu vi aquela Sentry tá fazendo ele, velho. My Deus. Tem que ser servida. Olha os caras com a bomba. Os caras com a bomba. Eu sei. Eu fiquei com ele. Vai Sentry. Vai Sentry. Tem um cara de arquinho. É o Mateus. Para de me chamar, velho. O nome dele é Mateus. Como errei a Scout. Você é mini. Lose-a, capiota. Nossa, esse cara me meteu no suco, velho. O cara tá com 42 pontos só de suco. Não take the money. Because it's love. Love hurts. O gringo falou. Por que você matou? Eu falei por causa que é amor. E amor dói. Ai, caramba. O que o diabo foi aquele Pyro? Luz em seu patriota. Aquele Spy de Pyro ali de Sonic. Loo. Era o Sonic. Tem dois Spies em cima do zero. Que que isso, mano? Dois Spies e o Sonic ainda. Olha que o Sonic tá de Pyro. Meu Deus, eu refleti a fé. Não, cara. E ele não se morre. Deve ser um zumbi. Tira, Rick, por favor, você sai, velho. Opa, o Wallen Sleevelet mandou outro POV de LGC. Aquele diabo. Mas ele podia fazer uns POV assim, só que o time não calabara. Só que ele comia um zumbi. You think you will kill me? Filha da mãe. Ele tá falando com o Scout, não com você. Ai, o salamento. Filha da mãe refletiu. Então, nossa. Mas por que que a gente ganhou 50 de bônus? Se eu trouxe chegar em você. E aí, daí. Oi? Por que que a gente ganhou 50 de bônus? Não sei. Não faz sentido. Mudaram alguma coisa de MVM, talvez. Vai estar dando 50 de bônus. É isso aí. Sempre vai ter um Spy do seu lado pra desenrugar tuas peles e tudo. Eu tô sendo dominado por um frango. Pera aí, mano. Seu viadinho do KRL. Eu estava de melee. Não, você tá de melee o jogo inteiro, parça. Olha aquele Spy. Acho que é atrás de vocês, eu acho. Olha só. Ainda bem que eu aviso. Tá dando caldo pra pro time. Lógico, eu sou cuzão. Meu Deus. Acertei nada, fiz nada. Olha, aquele cara é um Spy. Não pode ser, velho. Olha, aquele cara tem que ser Spy. Como assim? Não! É crítica. Tô de noclip quase. A linha crítica é muito milagrosa. Vai se foder, velho. Te fode, mano. Na moral, com essa porra. Enfia no cu, velho. Essa é a Stick Explode. É sempre assim, mano. É de crítica ainda. Acho que a maioria dos kills foi de Stick Crítica. Nossa, velho. Isso não é um bagulho muito justo, velho. É Volver no Brasil, velho. Quer arrumar um jeit e cagar um crítico. Filho da puta! Ele ficou vivo. Mentira, velho. Mentira. Ele tá com 90 de HP, velho. Velho, ele tava com 1 de vida quando ele chegou no kit. Era 1 ou 4. É mentira, mano. É mentira, mano. Isso não é verdade. Ah, esses revolvers não acertam. Mano, eu paguei quitos contra essa porra, velho. Ele não acerta nada. Ele, né? Ah, não. Não. Ele não acerta nada. Só desruga toda a sua pele. Só eu, né? Por isso que eu cargo um crítico de volta. Vai, coloca essa seita no chão. Seu viadinho do KRL. Vem cá. Seu bicho lagado. Piru, vai. Ah, é. O ponto não é mal. Oh, 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 oh. Safe. Ok. O Sebastião ali falou pra mim no matéria. Ele, ele agachou no chão. Quer dizer que, tipo... Meu Deus, é um Pyro ali, ó. A sociedade dos Pyro. Eu não acerto nada. Por que eu não acerto? Seu viadinho. Olha o quanto Pyro, mano. Quanto Pyro tá no teu time, velho. Nossa, meu time tem 5 Spy, mano. O meu tem 3. Meu Deus do céu. Meu time tem 5 Spy. Mas como dizem, quanto mais, melhor. Você vai morrer. Ai, 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 ai. Nooo. Ah, ele deu o toque. So close. DG. Faz difícil o tutorial Dual Gamer. Dual Gamer é algo pra doente mental, mano. No tutorial. No tutorial aparece assim. Agora, pegue a banana. Agora, descasque a banana. Agora, coma a banana. Seu capeta. Seu capeta. Sai de mim. Por que você tem que ser WM1? Sua mãe não te ensinou que isso é feio. Olha o Zero ali. Pega o Zero. Por que o Zero não pega? Peguei. O Matheus tá de Spy de Revolver também. Nossa. Mas ele não tem as skills. Eles não tem as filha da putagem. Ele não é formado em filha da putagem no Senai. O dele não custou 500 pontos. Ele é barato. O dele é de plástico. O dele é de plástico. Vai que eu tô no pique. Vai que eu tô no pique. Já é. Tô ocupando. O Matheus vai morrer. Vem cá. Por que eu não peguei? Não. Não. Segue essa porra. Enfia no cu esse caralho. Zero suga caralho o Zenor. Vai se fuder. Como assim mano? Aquela pipe viajando. Como assim velho? Contra o Chico no futuro. O Zenor dá um chute na pipe. Que entrou no buraco de minhoca. E saiu lá no meu kit de vida. Exato. Meu Deus velho. Isso tá ridículo. Olha aquele cara tratando com o Spy. Vem cá. You are mine. Oh shit. Ape. Ape. Eu vou jogar com essa arma aqui. Eu vou jogar com essa arma aqui. Eu vou jogar com essa arma aqui. Olha o cuzão. Viadinho. Nossa. Olha que eu fide. Au. Eu achei que ele não ia atirar em mim. Mas eu fiquei confuso. Aí a gente começou a atirar no outro. Até que ele... Ele matou. Aquele cara de scout ali parado. Embaixo do ponto. Olhando pra cara do outro. Aquelas duas centrimóvel se enfrentando. Caralho. É uma dança de acasalamento. Velho. Olha isso. Meu Deus. Esse é muito engraçado. Um olha as costas do outro. Mano do céu. Eles estão se acasalando. Eles estão quase lá, gente. Vai nascer uma... Matou uma Slave pequenininha dali. Olha aquele Spy. Matou o parceiro, velho. Matou o parceiro de acasalamento do Raivi. Dois Raivi se acasalando com o Tom Slave. Não é Tom Slave. É Brass Beast, mano. Aqui, ó. Você vai matar de novo os Raivi se acasalando. Eu não posso deixar. Eu não vi. Eu não era pra matar ele. Eu fui atrás de outro. Olha lá. Eles estão se acasalando. É, eles estão se acasalando, velho. A gente vai nascer uma Brass Beast pequenininha ali do meio. Credo. Caralho, onde todo mundo fica olhando? É muito engraçado. É a cara do Raivi. Ele matou de novo o Raivi fêmea. Por quê? Agora o Raivi perdeu o seu pai. Ele tenta se acasalar com qualquer outra classe. Ele me escolheu. Vai nascer um pequeno alienígena de Gibbos. Ele está parado esperando o seu pai voltar do Spawn. O Sniper está de Mamãe Guns. Ah, filho da puta. Com a melee preparada, ele tomou uma flechada. Meu Deus, vem cá, seu viadinho. Ele matou a Mamãe Guns. Mata ele. Ele matou a Mamãe Guns. O que está acontecendo, velho? O cara matou a Mamãe Guns. Onde está a Mamãe Guns? Não sei, mano. Deve estar no Spawn. O cara matou o Spawn, hein? De novo mataram a Raivi fêmea, velho. É sempre o Raivi fêmea que marra. Não, pera. Agora foi o macho, eu acho. É muito confuso, porque são muitos parecidos. Os dois são gordos, pá. Tem um maluco ali. E o Armini. Valeu. 2-0. Lá vai as sticks do maluco. Direto do Tietê, o bagulho. Tem um páreo me vendo ali, ó. Ele não me viu? Eita. Meu Deus, o ponto está parado em cima. Morre, demônio! Casual, caso é ar. O que? Cada inimigo é tão criativo que eu digo. Yeah. Direto do Tietê. O maluco está dando stab stab. Meu Deus. Nossa, fiz uma de cima, acabou.